Gente! Começando mais um vídeo de Blues Signed Curse of the Mundo 2 apresentado por mim, Elias Que não sejam muito bem-vindos, espero que vocês deixe o like e deixe o clique no botão de inscrição Para mais detonada platina Vamos lá Peguei o errado aqui Vamos lá Estou morrendo agora Vamos lá 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 Vamo lá! Morri, ó! Putsgrila, mano! Eu vou ter que morrer da Game Over aqui. Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. 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 O que é isso? Vamos lá! Passei de privilégio. Eu senti primeira, mano! Nossa, eu senti primeira, mano! Gente, obrigado por assistir! Fique com Deus que eu sei mais importante da vida para a nossa vida eterna! E até o próximo vídeo!